Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com um carro bem legal aqui, o Honda Accord 2009 dessa geração que teve até de 2008 a 2012 com 278 cv de potência máxima a 6.200 rpm. Ele é um carro bem comprido, mais até do que a geração seguinte, tem 4,93 de comprimento. Ele é tão comprido quanto o carro full size já, ele é mais comprido que a Zira, que o Omega, que o Camry, que o Fusion, que o Passat. Ele é mais comprido que todos, ele só não ganha do Cadence, que é uma categoria acima, não tinha que ganhar mesmo. Tem 1,84 de comprimento e 2,80 de entre-eixos. É um carro bem espaçoso e a gente vai mostrar um pouquinho mais dessa versão V6. Esse aqui tem aquela tecnologia que desliga cilindros para ficar mais econômico. Ô dono, ele desliga cilindros, ele fica mais econômico ou não? Não? Puxa vida! Na pista, sim. Na cidade, 6 por litro está fazendo bem. Na pista, eu já fiz 11,5. Ó, aí tá bom, tá bom, tá bom. 11,5 andando de boa? De boa, 110, 120. Legal, legal. Ele tem 6 marchas? 6 marchas. 6 marchas. Uma coisa que o dono estava contando para mim, ele não tem a capacidade de trocar no Tiptronic, né? Isso. Diferente do Camry, o Camry, inclusive, segura marchas. Se você não trocar, ele fica até, 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 ele segura, ele não passa. Esse aqui, não. Ele não tem essa capacidade. Acaba prejudicando porque, enquanto você vai para o México fazer alguns testes sujos. Vamos ver o interior do Honda Accord. É um interior bem sóbrio. Vamos entrar aqui. A superfície aqui, acolchoada. Olha, é um couro bem macio. Aqui é um plástico de qualidade. Aqui embaixo, plástico duro, que é o normal de segmento, né? Aqui, plástico duro. Aqui, plástico duro também. Aqui tem uma superfície... Uma superfície estriada. Plástico duro. Esse é o painel dele. Originalmente, a tela aqui de baixo ficava aqui em cima. E aí, o dono, ele trocou, colocou ela embaixo e uma central customizável em cima. Aí tem essa central aqui, que não é o original do carro. E esse é o painel dele. Ele tem computador de bordo? Não. Tá, ele não tem computador de bordo. Aqui, a instrumentação padrão, né? Conta giro, temperatura, velocímetro e o marcador de combustível. É um belo painel, né? Cheio de botões aqui, bem complexo. Tem ar digital dual zone, pelo que eu tô percebendo aqui. Ele tem um CD... Tem uma capacidade... Um CD com disqueteira pra seis discos. E aqui dentro, tem... Tem a gavetinha aqui. E aqui dentro tem o USB e o auxiliar. Aqui dentro desse porta-trecos, que é um porta-trecos grande. Cabe uma PT até caso você precise. Aqui mais um porta-trecos. Dois porta-copos, tem a carteira. Aqui o câmbio dele de seis marchas, o freio de mão. Aqui mais dois porta-trecos. Um com o cinzeiro, acendedor de cigarro e outro com o cinzeiro. Aqui nós temos um... Isso aqui é o lavador? Isso, pra limpar o farol. Lavador do farol e pra desligar o controle de tração. Dá pra desligar o de estabilidade também? Sim, ele desliga os dois. Ah, então cuidado com esse botão aqui, galera. Ele é perigoso. Para peripécias. Aqui embaixo, por padrão, como nos outros Rondas, fica... Aqui o de trás, o porta-malas. E o da frente, tampa de combustível. Ali na frente, o capô. Aqui... Porta-luva com desse da Triunfal. Bem legal. E esses são os bancos dele. Achei bem confortáveis. Bacana. Gostei. Banco bem confortável. Seis dedos até a frente. Eu tô numa posição boa aqui. Vamos ver o espaço que fica eu atrás de mim. Ah, tem a luzinha aqui, quando você abre a porta. Legal que ele tem... Ele é protegido. Você não vê a lata. Aqui você percebe o esmero. Você não vê a lata. Olha que interessante. O meu espaço traseiro. Banco traseiro bem confortável também. Ó. Dez dedos. Bem espaçoso. O túnel central é... É... Ah, tem uns dez dedos de altura. É... Eu acho que é normal. Não é nem pequeno nem grande. Aqui tem a saída de ar. Não tem tomada. Só tem a saída. Aqui é o apoio de braço traseiro. Ó. Com acesso ali pro porta-malas. Porta-copos. Cinto pra todo mundo. Bem, bem gostoso. Tem essa aba lateral aqui. Airbag de cortina. Airbag lateral. Ah. Bolsinha. Bem legal. Gostei do carro. Bacana. Tem luz aqui atrás também. Bem... Bem espaçoso. E aqui tem mais um porta-treco e um cinzeirinho aqui na frente. Aqui é acolchoado. Aqui também. Aqui já é um plástico emborrachado. É meio duro, mas você percebe que tem um pouquinho de borracha sim. E aqui embaixo o plástico duro. Bom, galera. Aqui é o porta-malas do Honda Accord. Eu não sei o que ele traz. Eu vou colocar no vídeo pra vocês. Mas é grande, velho. Cabe o que você quiser aqui. Tem um botão aqui pra rebater os bancos. Você quer o original, chefe? Não. Não, né? Tá. Ali tem o acesso pra dentro. Os alto-falantes. Aqui. Olha. Olha o tamanho integral. Muito legal isso. É difícil. É raro isso hoje em dia. Você não fica na mão pra andar 80km por hora em caso de ter problemas com o pneu. E esse é o carro. Vamos ver a melhor parte agora, o cofre do motor. Bom, galera. Esse aqui é o motor. Eu achei interessante esse duto de ar aqui. Entra, passa aqui embaixo da bateria e alimenta aqui o filtro de ar. É o tamanho desse bocal, velho. Também pra alimentar 3,5 litros. E tem a tecnologia que desliga os cilindros na rodovia pra poupar combustível. E é um motor moderno com 278 cavalos de potência máxima. Ele é 6,200. Qual que é a rotação máxima dele? Que ele gira antes de passar a marcha? 6,800. 6,800. Legal. Legal pra caramba. Tem carro, galera, que o pico de potência veio a 6,500 e o câmbio troca a 6,500. Focus Power Shift, por exemplo. Ou seja, você não usa nunca a potência declarada do carro. Esse aqui já é legal. O ômega acontece isso também. O fitpaldi. A rotação de potência máxima é a rotação que ele passa a marcha. Então você acaba não usando nunca os 292 cavalos. Aqui não. Aqui ele chega no pico de 278, 6,200 e passa. Pra que a potência média autoutilizável seja de fato bem grande e numa região que ainda fique próximo da potência de pico. E não chega ali no pico, troca, aí a marcha seguinte entra em uma rotação muito baixa. Você acaba desperdiçando potência. Aqui é uma estratégia bem legal. Passa a 6,800. Ele é um motor todo em alumínio, com comando variável na admissão. Sem injeção direta, ou seja, não tem linha rail, não tem bico GDI pra dar pau. Acaba sendo uma manutenção mais acessível. Assim como o 3.5 do Camry, sem ser o novo, do Cadenza também. Já o ômega precisa da injeção direta. É, bom, o dono falou aqui, galera, que ele usa correia dentada ainda, não usa corrente. Acho que deve ser um dos únicos segmentos que usa correia, né, chefe? Tem que tentar que o 2.0 dele usa corrente. Ah, é verdade, tem o 2.0. Outra curiosidade, o Accord aqui no Brasil, pelo menos, ele tinha a versão 2.0, depois 2.4, né? O Camry não, ele só trazia um 3.5. Fusion tinha as duas versões, outros carros aí tinham duas versões. Aliás, uma crítica aqui, aproveitando o gancho. A Chevrolet, quando trouxe o Malibu, que era um carro legal, só trazia o de entrada, o 2.5, o 2.4. Nunca trouxe o V6 e nunca trouxe o 2.0 turbo, pra rivalizar com o Fusion ali. A Kia trazia o Optima 2.4, nunca trouxe o V6. Ela deixava o V6 por Cadenza só, sendo que tinha Optima com uma transição maior, né? Mas, enfim, apenas uma crítica. A Honda não, ela já trazia todas as versões, ponto positivo pra Honda, alças pantográficas. E esse é o motor, um belo motor. Módulo hidráulico do ABS, catalisador. Legal que ele já é tubular, ele já é integrado ali. Fica bem próximo. Eles fazem isso pra que tenha um aquecimento rápido, ele atinja mais rapidamente temperatura de trabalho. Bem legal, gostei dessa engenharia Honda. Pode dar uma volta? Pode. Bom, galera, agora a gente vai dar uma volta, conhecer um pouquinho o Honda Accord. Primeiras impressões. Bora lá. Tem que lembrar de tirar a placa, geralmente eu não lembro. Umas três, quatro vezes já fui pro Serra Azul. Aí cheguei lá e eu percebi que eu tava com a placa. Hoje eu lembrei de tirar a placa. Galera, eu vou andar no Honda Accord, hein? É o último que faltou, já que eu vi com Cadenza, com ômega normal, CD, Fit Power de Camry, 300C e Fusion V6. É o que faltava isso aqui mesmo. Que da hora. Agradeço ao chefe aí por a oportunidade. Esse carro aqui tem difusor. Cadê? O controle tá aí? Tá ali, ó. Aqui. Aí com o difusor, galera... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Tem a opção de andar com ele ligado e desligado. A gente vai desligar ele aqui. E aí, ó. É o ronco civil. Parte legal do difusor S. Tem as duas opções. E aí, ó. Vamos lá. Dirigir um V6 é sempre uma sensação muito gostosa. Porque ele vai entregar ali a potência e rotações mais altas. Eu que gosto de carro que gira, aprecio bastante, né? A gente tinha o Focus Duratec, que era... Todo mundo sabe que era um projeto Mazda, né? O motor Mazda L. Da época que a Mazda pertencia ao grupo Ford. E era motor girador. Vinha com o pico de potência 6200, girava até 6800. E de alto que a brincadeira acontecia. E normalmente nos V6, claro, com comando variável, eles têm uma potência em baixa boa também. Mas é em alto que o negócio fica legal. Que legal. Olha o tetão solar. Vou deixar um pouquinho aberto só pra me iluminar mais. Vou mandar no Honda Accord. Pode dar um pisão aqui, chefe. Vamos ficar à vontade. Olha! O legal do Accord e do Camry, do Ômega, também. Tanto o CT quanto o Fit Pod, que eles são os carros mais agressivos de baixa. O Azira, a Cadenza, não. O Fusion também não, porque é inerente a litragem, 3 litros só, não dá. Aqui tem 20% a mais de litragem. São carros com uma estratégia agressiva de rotações mais baixas. Ele não é manso. Isso é bem legal. Você pisa ali, em altações baixas, ele já dispara. Ele não tem aquele delayzinho aqui. 2, 3 segundos aí o carro vai. Esse aqui já vai na hora. Isso é bem legal. Ele anda um pouco menos que o Camry. Eu já gravei com o Camry. Mas aqui, tipo, é o Vegeta, entendeu? Porque lá é o Goku, esse que é o Vegeta. Igualmente forte. Só um pouquinho menos. Mas ainda assim, anda muito bem. E é mais bonito. O dono concorda comigo. Eu acho o álcool mais bonito que o Camry. Da mesma geração. Né, dono? Exatamente. Eu, na verdade, tanto nessa geração quanto na seguinte. Na seguinte, principalmente, o Camry ficou muito feio. O Camry 2012 é horrível. Apesar de andar mais até que o pré-2012, né? Que teve o facelift. A potência caiu para 2.77, se não me engano. Mas ele passou a ter... A direção não deixou de ser entrado. Passou a ser elétrica. Todo mundo do encontro de Camry que eu fui falou que o Camry 2012 anda mais que os antigos. Apesar de andar mais, é bem mais feio. E o awkward, o facelift, né? Que veio depois desse. Ele continua sendo mais bonito do que o Camry. Na minha modesta opinião. E o awkward, o facelift também, se não me engano, ganhou 2 cavalos. Seu para 280, se eu não me engano. Esse aqui é 278. Sabe se mudou o motor, chefe, com esse awkward novo? Para o novo último que saiu? Em 2013, depois dessa geração. Não, não, não. Mesmo motor. Tá. E aí depois, o novo virou turbo aí. Isso. Que é absurdamente rápido. É o mais rápido que existe, com 252 cavalos. Aquele carro anda muito. Ele anda... Velho, se não andar igual, anda mais que o Jetta G ali, cara. Impressionante vendo aquele carro. Vamos lá pisar a dinha aqui rapidinha. Ó, ele vai. Que delícia, cara. Nossa. Eu achei ele um pouquinho mais durinho do que o Camry. E o... E o Azira. Da geração antiga, evidentemente. Ele é um pouquinho mais durinho. O câmbio eu acho que tá alinhado em agilidade. São bem parelhos, tem respostas. O compressor de truck dessa época era mais ou menos isso mesmo. E os freios também. Não são carros que freiam muito. A geração seguinte, sim, melhorou muito. Eu já falei isso pra vocês nos vídeos. Cadenza, Azira, Fusion. Mas, nessa época, só o CC mesmo que eu gravei, que é dessa geração contemporânea deles, que tem freios melhores. Mas é um carro mais voltado à esportividade, então tem que ser mesmo. Em caso, preço um pouco mais duro. Mas é muito confortável, cara. Gostei. O banco dele é confortável. A direção não é tão direta assim, mas nenhum deles é. É um carro voltado ao mercado americano. É o segmento que mais vende lá. O Camry era o número 1, esse aqui era o número 2. Em vendas. São carros que vendiam 400 mil unidades ao ano. É um segmento que ele tem que atender totalmente o gosto do cara estadunidense. Porque ele é a menina dos olhos, é a galinha de ovos de ouro da marca no país. Depois das F-séries lá, esse aqui é o segmento que mais vende. São os mid-size cars. Aqui o pessoal fala que é sedã grande, mas não é. São sedãs médios. Sedãs grandes da Honda e Toyota. Seria da Toyota e da Toyota Avalon, que é acima do Camry. A Honda, ela não tem mais. Ela tem o Honda Legend, mas tirou de linha. Deixa eu só o Acura RL. Que seria o sedã full-size da marca lá. Ela não tem um Honda mesmo no topo de gama. Mas é que são sedãs médios. Cara, barulho, você não ouve, bem tranquilo. Cara, isso aqui é um sofazão, velho. Pra você viajar, você chega no seu destino melhor do que quando você saiu, cara. É bem, bem gostoso. Trocas do campo você nem percebe. Nossa, muito, muito gostoso. Baita isolamento acústico, você não ouve nada. É isso que é carro, cara. Não sei quanto que é um carro desse. Eu vou colocar depois. Sabe quanto que é a chefe, a FIB dele? Sessenta e dois e trezentos. Sessenta e dois compra o quê? Você compra um Kwid, cara. Ah, mas a maltenção dele é mais cara. Beleza, junta dez pau, hein? Deixa dez pau reservado, então. Você não vai gastar dez. Tem que ser muito azarado pra você gastar dez contos. Dez pau. Isso faz uma maltenção legal nele. Paga mil reais ele uma pré-compra pra um especialista analisar pra você. E já era. Roda dois, três anos aí tranquilo. Um carro muito melhor do que um zero quilômetro pelado. Já viajou pra Lodge com ele, chefe? A viagem mais longa que eu fiz foi 400 km. Hum, foi pra onde? Foi? Não, Ubatuba. Ubatuba. Isso. Eu acho que dá 700 km daqui, né? Foi pra Ubatumirim, é bem próximo a Paraty ali, né? Legal, legal. Já passou em rua de pedra, paralipípedo? Já. Como que é a sensação? Cara, é bem confortável, assim. É, né? Ele usa o perfil 50, né? É um perfil confortável, né? Sim, sim. É um perfil bem tranquilo. É 225, 50, 17. É o mesmo pneu do Fusion, é um pneu comum. Ó. Você pisa um pouquinho, aí aumenta o pé, ele já responde na hora, cara. Isso que é legal. Parece tão óbvio isso que eu tô falando, mas tem carro que não faz isso. Do segmento dele. Por isso que a gente gosta. Deveria ser óbvio pra todos, mas não é. Tem montadora que por ser conservadora, talvez, não queira ter problemas de garantia. Eu diminuí a possibilidade de custos, deixa o carro amansado até seus 2, 3 mil giros. Depois libera pra ele andar. Muito gostoso, adorei, velho. O dono aqui, ele tinha um Acura de 2008, né, dono? Isso. E ele trocou nesse aqui. Por que esse troco teve algum motivo? É, sim. Na verdade, um dos principais motivos é, ele deu um... Eu tinha comprado ele numa loja e ele acabou dando um problema no sistema VCM mesmo do carro, que é o que regula os cilindros. E aí é um sistema... Esse sistema é caro pra arrumar. E aí acabou que a loja pegou o carro de volta, mas eu fiquei com o carro 6 meses até pegarem ele de volta, né? Entendi. E aí o carro ficava hiperagressivo. Caramba! É hiperagressivo porque eu não sei se tinha alguma coisa que regulava a saída dele, mas ficava meio chato até de andar com ele. Entendi. Curioso, né? O carro ficou mais forte, né? Sim. Legal. Eu vou para ele do lado do fundo só pra tirar uma fotinha, tá? Não. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, curta e se inscreva. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau. Galera, uma coisa que eu esqueci. O dono falou agora, parte de manutenção. Ele tem algumas... Alguns relatos aqui. Ele já trocou o óleo, né, chefe? 360 reais. Trocou, mexeu no alternador. Isso, o alternador dele deu problema, mas não encontra mais o alternador dele pra comprar. Ah, mas é compatível com o do City 2021. E foi 1.500 reais. Então não foi nada absurdo. Toquei pastilhas de freio, foi 360 dianteira e 250 traseira. Ah, acho... Foi até razoável, e foi só isso de manutenção, mais nada. Ah, entendi, entendi. Você chegou a pesquisar, mesmo que você não tenha feito alguma outra coisa, pra ter uma ideia de preço, mais ou menos? Ah, sim, pesquisei correia, né, porque a cada 80 mil tem que trocar e gasta na faixa de uns 1.800 reais. Eita porra! Porque não é só correia, tem que trocar correia, daí tem que trocar tensor, tem que trocar algumas coisas. Ah, entendi. Então é basicamente isso que dá de manutenção nesse carro, do resto... Mas troca uma vez, né, 80 mil, né? Uma vez, é, oito cada 80 mil, então não é nada absurdo também. Sim, sim, interessante. O resto é isso, e tem que fazer a manutenção, porque se estourar a correia desse carro é problema, aí sai de uma manutenção de 1.800 pra 8, 9 mil reais. Meu Deus do céu. Então... Legal. Você tem o seguro dele? Tenho o seguro dele. Quanto você paga o cheiro? Na verdade não é seguro seguro, é proteção veicular. Ah, sim. O seguro dele eu fiz, o único que quis fazer foi a SUHAI, que era seguro contra PT somente e contra terceiros, ia sair 3.800 reais. Certo. Hoje eu pago proteção veicular, que aí é, cobre tudo, né, danos a terceiros, batida, furto, roubo, coisas naturais, né, incêndio, enchente é 360, que eu pago por isso. Entendi. Então sai 4.100 por dano. 4.100, sim, sim, sim. É um seguro um pouquinho pesado, mas é melhor do que ficar sem. Com certeza, sem dúvida. Galera, façam seguro, tá? Faça seguro, velho. Melhor coisa, ficar sossegado. Beleza. Bom...